Música Uma boa notícia para a comunidade científica é que um estudo apontou a eficácia de nanofármacos na luta contra o câncer. Na prática, os nanofármacos são sistemas muito pequenos, que tem nanopartículas e também uma molécula ativa, que é chamada de fármaco, usada para o tratamento de uma determinada doença como o câncer. Mas vamos conferir mais detalhes agora para você entender melhor com o repórter Tarek Cardoso. Olá, agora vamos contar mais uma novidade que pode trazer melhorias para a nossa saúde e demonstra o grande potencial das universidades públicas do país para a produção científica. Hoje vamos falar de um estudo da Universidade de São Paulo que promete avançar na luta contra o câncer. A pesquisa busca entender como é a atuação de pequenas partículas que são responsáveis por levar medicamentos contra o câncer até as células doentes do organismo. Para explicar como isso funciona, nós vamos conversar agora com a pesquisadora Juliana Cancino Bernardi, do Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia do Instituto de Física de São Paulo, da USP. Olá Juliana, obrigado pela sua participação aqui conosco. Primeira coisa que a gente quer saber, o que são os nanofármacos? O que é esse negócio aí de nanopartículas? Como elas funcionam no nosso organismo? Uma nanopartícula é uma molécula, é um conjunto de átomos organizados muito pequenininho. É como se fosse, se a gente pensar no tamanho do nosso fio de cabelo, ele é 100 vezes menor do que o nosso fio de cabelo. Então assim, a gente não consegue olhar a olho nu, a gente só consegue olhar através de equipamentos, o que é uma nanopartícula, a gente consegue observar no laboratório uma dispersão, uma coloração desse nanomaterial, mas a gente não consegue observá-lo a olho nu, é só a partir de equipamentos. Então são moléculas, são átomos e moléculas organizadas de uma forma que aumente a sua capacidade de produzir sinais benéficos para uma determinada função, certo? Então no caso dos nanofármacos, o que é? A gente tenta colocar nessa molécula organizada, nessa estrutura bem pequena, nanométrica, o fármaco ativo. Então a gente consegue colocar a molécula do nosso fármaco dentro dessa outra molécula pequenininha e faz com que a gente consiga levá-la até o nosso alvo, até, por exemplo, ou um órgão, o fígado, o rim, o pulmão, o que for. A gente consegue levar esse fármaco até o nosso alvo de tratamento. Essa nanopartícula, ela é muito pequena, então ela consegue entrar dentro das células. Então se a gente pensar numa célula humana, ela consegue, ela é relativamente grande comparada a essa nanopartícula, esse nanofármaco, e essa célula vai receber esse nanofármaco, esse fármaco vai entrar dentro da célula e vai ter a sua atuação em termos de terapia, de aceitar esse fármaco. Você falou conosco agora sobre a importância de buscar mais novidades, mais conhecimento sobre o câncer para tentar combatê-lo. Mas essa pesquisa com nanopartículas, com nanofármacos, ela pode ajudar também a encontrar soluções para outras doenças? Sim, com certeza. Essa metodologia, esse tipo de tecnologia, utilizando nanomateriais, pode ser aplicada em inúmeras doenças. A gente foca no câncer pelas suas particularidades, mas a gente também tem alguns projetos voltados à tuberculose e agora, mais recentemente, à COVID. A COVID, a DENC, a própria Zika também. Então a gente consegue reorganizar, reformular esses nanofármacos, esses nanomateriais, para que sirvam como diagnóstico ou tratamento de outras doenças, assim como o câncer, como pautado nesse estudo. E como funciona? Como os nanofármacos são introduzidos nos pacientes? Se a gente pensar primeiro no desenvolvimento de um nanofármaco, a gente tem essa partícula que é muito pequena, que ela vai ser reconhecida, ela tem que ser reconhecida pelo nosso alvo, pelo nosso, por um determinado órgão onde está localizado o câncer. Então se a gente pensar, por exemplo, no câncer do fígado, a gente sabe que tem alguns quimioterápicos que agem de maneira seletiva para esse câncer de fígado. Só que, à medida do tempo, à medida que vai ocorrendo o tratamento, esse fármaco já não consegue entrar mais nas células doentes ali daquele câncer, localizado no fígado, não consegue mais adentrar. E o que a gente faz? A gente pega esse mesmo fármaco, coloca ele preso em uma partícula, que a gente fala que é uma partícula esférica pequenininha, com várias moléculas organizadas, na forma nanoestruturada, fazendo com que a gente crie uma roupagem nova para essa molécula do fármaco. Então é como se o fármaco fosse isolado, revestido por uma outra roupa, uma carcaça. E aí a célula do fígado não vai conseguir observar o que é o fármaco, vai observar uma nanopartícula. E o que vai acontecer? A gente consegue funcionalizar, ou consegue modificar a superfície dessa nanopartícula para que essa nanopartícula interaja apenas com a célula doente, com a célula do câncer. Então só a célula do câncer vai conseguir observar essa nanopartícula, com o fármaco lá dentro, e absorver essa partícula com o fármaco para fazer com que aconteça o tratamento. E a célula saudável, que também está localizada ali no fígado, tem algumas células saudáveis, ela não vai absorver, não vai captar essa nanopartícula, apenas as células tumorais, apenas as células doentes. Então a gente consegue fazer uma nanopartícula que seja seletiva apenas às células tumorais. Por quê? Porque a gente consegue funcionalizar a superfície dessa nanopartícula colocando algumas moléculas que são reconhecidas apenas pelas células doentes. E como que está a pesquisa atualmente? Ela já pode ser aplicada em humanos, já está disponível em grande escala? Como que é os próximos passos dos estudos de vocês? Essa é a grande problemática. A gente fala que a nossa pesquisa é a pesquisa fundamental, que a gente tenta colocar já em grande escala. Só que a gente tem, como a gente está falando, de um possível tratamento em humanos, a gente tem inúmeros protocolos de segurança a serem seguidos. Então a gente faz primeiro, a gente verifica esse tipo de comportamento, a eficiência terapêutica. Primeiro em cultura de célula, depois no ratinho, e depois a gente vai para as fases 2, 3, e aplicação em humanos. Então a gente conseguiu até o momento estar aqui entre a fase de célula, cultura de célula e nos ratinhos. A gente já verificou em célula, em culturas de celulares, que a gente fala, e também em alguns modelos de ratos. Então ainda a gente não consegue aplicar ainda em humanos, infelizmente, mas a gente tem avançado, o grupo tem avançado nesse cenário, com várias parcerias, com outras instituições, para que a gente consiga, há um tempo mais curto possível, já implementar esse tipo de investigação, mais a fundo. Mas, claro, a gente tem que seguir todos os protocolos de segurança, de comissão de ética, para que isso possa ser aplicado no futuro aos humanos. Maravilha! Então a gente reza para que essa ciência avance cada vez mais. É isso, né?